Simão Pinheiro, atleta da Seleção Nacional, atleta que esteve, enfim, na conquista histórica do acesso à divisão A, agora em julho passado, precisamente aqui no estádio do Hockey de Lousada. Um mês e meio, dois meses depois, consegue já, com algum distanciamento, perceber o feito que atingiram? Eu acho que ainda não conseguimos perceber isso, porque ainda passou pouco tempo e o próximo europeu vai ser daqui a dois anos. Eu acho que as pessoas que vão ao europeu, aí é que vão perceber o que nós fizemos. Eu acho que foi bom, o nosso objetivo era ficar nos primeiros quatro, conseguimos ficar em segundo e fazer um feito histórico, subir à divisão A. Eu penso que foi positivo o europeu e também deu visibilidade aos jogadores. Temos três jogadores a ir jogar para fora, eu acho que isso é muito bom e pronto. Agora temos uma Liga Mundial, é a tua primeira Liga Mundial, que expectativas tens para esta prova? Vamos fazer bons jogos, vamos tentar jogar um bom Hockey, tentar não perder, não sofrer muitos cantos, vai ser, não sei. Vamos fazer bons jogos e jogar um bom Hockey e esperemos passar à Ronda 2. Entre Áustria e Itália, qual consideras o seu adversário mais difícil? A Áustria, mas por ser teoricamente mais difícil, porque está em nível de ranking. Mas Itália também é capaz de ser difícil, porque eles tiveram um mês a treinar fora. Pronto, mas vamos fazer o nosso melhor e vamos tentar passar. Boa sorte então para a prova. Obrigado, boa tarde. Boa sorte então para a prova.